Como seria uma loja de esportes do seu jeito? Que não tem hora pra fechar? Só pra você! Com dicas de consultores esportistas e entregas em até 48 horas? A Netshoes é assim. Digital. Do seu jeito. Não se trata apenas de salvar um panda, uma floresta ou um habitat. Este não é um ato de caridade. É um ato de sobrevivência. Somos a primeira geração que sabe que está destruindo sua própria casa. Tem gente que acredita que unicórnios não existem. Que eles são apenas um mito. Mas eles estão errados. Tão errados. Porque nesse mundo existem tantos unicórnios quanto pessoas. Você vê um unicórnio aqui, ali, outro ali, ali, unicórnio, 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 capricórnio. Ah, unicórnio. Essa é a Aline. Ela vai viajar. Uma viagem que ela começou a planejar há algum tempo. Mas ainda assim, parece um pouco desorganizado. 11 horas depois, e este não é o hotel dela. E sem Wi-Fi, sem dados, tá tudo bem. Porque a Aline já baixou o Google Trips. Isso é amanhã. Amanhã muito cedo alguém fará sua primeira corrida. Logo depois, Shelly Ann vai correr os 100 metros em menos de 10 segundos. Na hora do almoço, um tênis brotará de uma semente. A WNBA vai superar a NBA em popularidade. Esta lenda do tênis vai lançar seu próprio jogo de videogame. Além disso, amanhã todos nós vamos finalmente respeitar a saúde mental dos atletas. E aí E aí Obrigado.